Fala galera, agora a gente vai fazer aqui um vídeo de Roblox, mas agora eu vou fazer jogo... Aí eu vou jogar o que? Escape? Escape? Cadê? É... Vamos jogar Flea de Pacífico? Bota aí o teu. Flea de Pacífico. Esse aqui. Aqui ele dá marretou, marretou e o meu, o meu crachô. Eita velho, meu crachô. Espera aí galera. Então galera, voltamos aqui é porque crachô velho, crachô. Cadê você? Rapidinho, vou entrar aí. Não tô te vendo não. Minha prima já tá muito forte, espera aí. Eu sou nível 26. Ela é nível 26. Velho, ela tá em primeira. Vai, não entrou ainda Matheus. O jogo vai começar. Começou, vai. Ah, eu te vi aqui, cadê? Entrei. Você é besta? Não, você não é. Não, não, não sou besta. Eu tô aqui embaixo de um computador. Tô hackeando. Eu tô aqui hackeando. Eu sei lá, eu sei. Eita, isso foi eu. Ah, eu tava crachando velho. Ah, tava crachando velho. Pegou? Vamos lá. Tinta. Saúde. Ah, pegou Ó, quando ela te botar peso eu vou lá te salvar Tá? Ó, quando ela te botar peso eu vou lá te dar O que é que aconteceu? Não fala, não fala O que é que aconteceu? A beijo não tá cansado porque eu esqueci A beijo tá noi Meu meu tá puxando A beijo tá pesca 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 Eu sou fera A beijo tá pesca Tô cheio daqui! Peguei! Peguei o menino já, Matheus! Apareceu aí? Tô apagando! Não! Deixa o Davinho morrer! Não, Matheus! Então eu vou deixar... Eu vou buscar o Davinho. Tadadam! 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 Ai, eu devo sair do meu olho! Tadadam! Tadam! 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 Double kill E o tigrão vai te assinar, vai, tu te assinar, assim, assim eu vou puxar, eu vou pegar você na mão, assim, assim eu vou puxar você pra mim, assim, assim Pera de gritar, a benção nasceu onde eu tava, que merda, hein Esquenta não, sala de cair, eu vou e te salvo Nossa, eu nem sei onde é que eu tô Eu vou hackear um computador Eu tô hackeando já Ai, tá passando muita propaganda Ai, a bista, a bista E a bista veio atrás da menininha, tá vindo atrás de mim Eu tô aqui de bola, rafiando Eu consigo, muito fácil, escapar Meu Deus Essa bista é trouxa Consegue nem me pegar Ela tava perto de mim Eu achei o computador, Ketlin Aqui, ó Nossa senhora Era o que eu tava Que a bista tava A bista tava aí, era aí o que eu puxava E depois eu já hackeei uma metadinha Tô nesse tosse aí mesmo Já tô quase tem Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na metade e meio Desse tosse aí Pronto, tá aqui, vai ser A gente, faltava três Mas eu hackeei aquele lá Ah, a bista ruim saiu do jogo Vamos agarrar Fora? Então vamos acabar Ai, só...